Você sabe a qual etnia pertence cada uma destas pessoas? É o que este grupo vai explicar durante a exposição que acontece no fim de semana. Com o tema Evolução Humana, estes alunos pretendem mostrar o homem, o animal e suas diversidades. Nesses painéis vão ter um cladograma, que é justamente a árvore de filogenia mesmo, dos pongídeos e dos hominídeos. Então mostrando esse surgimento até chegar nos homens atual, nos homo sapiens. E também o outro painel vai ser representado por um mapa, um mapa mundi, e com várias fotografias mesmo de humanos, com suas diferentes características morfológicas mesmo. E vai ser uma brincadeira para as pessoas tentarem adivinhar cada fotografia pertencente a qual continente. Estes caramujos africanos compõem o trabalho de Guilherme, que traz a origem dos animais invasores, e os problemas que eles causam para a população. A gente vai apresentar os animais que foram inseridos no nosso ambiente e viraram certas pragas, como o caramujo africano, a abelha africanizada, o rato, a pomba. A gente vai mostrar as causas, como eles foram inseridos, os problemas que isso acarreta. Já Tatiane pretende incentivar a prática de exercícios dinâmicos, com a proposta de incentivar os exercícios mentais e trabalhar o cérebro dos visitantes, com jogos de palavras, desenhos e dicas de memorização. A gente veio mostrar, através desse trabalho nosso, a importância de deixar o cérebro sadio, com atividades, mudanças mínimas no dia a dia, um relógio usado do lado contrário, escrever com a mão contrária, atividades simples que você pode fazer e que pode melhorar a sua memória, concentração, também prevenir doenças como Alzheimer, deixando o seu cérebro mais sadio. Para produzir a exposição Y-Bio, um domingo com ciência, os alunos foram orientados pela professora do curso de ciências biológicas, que ministra a disciplina divulgação científica. Que ele tenha essa informação do conhecimento científico que é produzido na universidade, nos nossos laboratórios, no campo, para onde eles vão pesquisar várias temáticas, e que transformem isso numa linguagem acessível ao público em geral. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um universitário, pode ser dona de casa, qualquer pessoa. Durante a feira, vão ser apresentados 12 trabalhos de 34 estudantes. O evento acontece neste fim de semana. É nesse domingo, dia 14, das 2 às 5 da tarde, no Parque do Sabiá, pela entrada do Tibere.